Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira é dia de tendências e pendências. E episódio de hoje nós vamos discutir a geração Z, exatamente tudo aí que permeia a geração Z e também um pouco de contracultura. Bora lá, que esse episódio está fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, One Beat, Seagum, Paypal, É isso aí, pessoal. Chegando com mais um Varejo Cast. Muito bom você que está aí com a gente. Agradecer a toda essa moçada que nos acompanha, né, Caio? E que faz do Varejo Cast o podcast mais ouvido de varejo do Brasil. Então, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua audiência. Agradecer a todo mundo aí nessas passagens que a gente tem feito, nas palestras, nos workshops que a gente faz pelo Brasil, né, Caio? Sempre um carinho das pessoas reconhecendo a gente, seja pela careca ou seja pela voz. Ah, você é o cara do Varejo Cast, né? Então, é muito bacana a gente ser reconhecido por aí, a galera elogiando o nosso trabalho, dando dicas, sugestões, né, de como a gente pode continuar evoluindo, né? E eu quero agradecer especialmente a turma do Sebrae lá de Juazeiro, na Bahia, o meu amigo César, gestor. Caio, daqui a pouco vai estar com ele lá, porque vai lá para Paulo Afonso, né, Caio? Então, agradecer aí todo mundo que compareceu a palestra de tendências, agradecer a moçada querida e competente, parceiraço, a gente vai fazer muita coisa massa esse ano, da Premier Pet, né, uma palestra super bacana lá em Atibaia, e também a turma da Dan Miller, né, que também foi muito bacana a gente fazer lá um trabalho de business advisor aí, que você faz muito bem também, né, Caio? Então, agradecer a toda essa moçada querida por onde a gente passou e receber esse carinho em relação ao nosso trabalho com o Varejo Cast, é muito bacana, né, meu amigo? Boa, 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 já que você está agradecendo, eu vou agradecer também a galera da Cátia, Associação Catarinense de Supermercado, foi fantástico, é um trabalho que é os encontros regionais que a gente está fazendo ao longo aqui, e já antecipadamente agradecer, hoje é terça-feira que está lançando o episódio, estou neste momento em Franca, palestrando para os amigos da Carpen Steffens aqui também, foi muito bacana estar mais uma vez com vocês ali. Muito bom. E essa semana lá pelo Sebrae Bahia também, um grande abraço a todos de Guadabia aqui. Opa, falando de Sebrae Bahia, alô, Itapetinga, estou chegando, estou chegando, a Caio vai estar em Guadabia, eu vou estar em Itapetinga essa semana, é isso aí, chegamos já aí. É isso aí, Fred. E cara, agradecendo, você agradeceu a nossa audiência, temos que agradecer também que semana passada alcançamos a marca de 5 mil seguidores no Spotify, marca fantástica, icônica, e a gente gosta de celebração aí, e Anis, é isso aí, 5 mil seguidores, é muito bom, é bom estar com você, bora lá, e sempre lembrando você, toda terça-feira tem sempre o Tendência Independência, toda quinta-feira tem o Varejo Cast News, e quarta-feira tem entrevistas, vem aí uma entrevista aí com a Thaisa Falso da Paypal, estamos desvendendo tudo sobre pagamento, na próxima semana, no ar, não perde, vai ser muito difícil. Eu perdi, eu perdi, mas não perde você, eu perdi. Não perca você, é isso aí. E Anis, bota aí um sinal de alerta, que Caio vai trazer uma reflexão super importante agora, quando a gente está falando de comportamento, Caio, de gerações, não quer dizer que todo mundo se comporta desse jeito, e até me lembro que você já fez uma comparação com personas, estudos de personas, que lembra muito isso, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o Marco. Não, exatamente como você já colocou, exatamente esse ponto, porque embora a gente está trazendo um episódio importante, falando de geração Z, não significa que todo mundo que nasceu nesse período tenha exatamente o mesmo comportamento. Ô Fred, e aí a gente trouxe essa pauta da geração Z essa semana, e a gente começou a vasculhar essa pauta e trazer, mais uma vez, é um daqueles temas que a gente vê como notícia no mercado, e a gente resolve trazer como tendências e pendências, aqui para o episódio de tendências e pendências. A matéria que saiu publicada pela Folha falava de um novo comportamento diagnosticado na geração Z, que é o RAID Apply. Não se preocupe, você é audiência, a gente vai explicar do que se trata o RAID Apply, mas aí eu e o Fred, olhando um pouco essa matéria, a gente resolveu entender não somente este movimento, mas todos os movimentos de comportamento que estão sendo atribuídos à geração Z, entre outros aqui como Quiet Quit, Quiet Ambition, entre outros que a gente vai falar para vocês sobre esses eventos e tudo mais que tem acontecido no mercado para nomear essa história toda. Certo, Doc? Certíssimo. E se preparem para uma enxurrada, um banho de termos em inglês, porque esse episódio vai estar repleto deles, ou seja, Yanni, se prepara para o Traduzindo o Varejo Cash. É, esse não dá para fugir, galera, até porque a gente pode até fazer uma tradução espontânea aqui, livre de cada desses termos, mas vamos lá. Bom, primeiro, vamos trazer pelo tema da matéria que se trata aqui e tudo mais, falava sobre a geração Z, é um novo comportamento, Fred, chama RAID Apply, que é a tendência de procurar ativamente novas oportunidades como uma resposta à insatisfação no trabalho. Tem coisa nova nessa história ou é mais do mesmo aqui, mestre? Cara, antes da gente falar dessa tua pergunta, só quero lembrar aí, porque às vezes a gente tem a entender que a nossa audiência está em momentos de vida diferentes. Exato. Então pode ser que a pessoa diz assim, rapaz, eu ouço falar de geração Z, geração Z, mas quem é que se enquadra aí nesse tempo? Então, só resumidamente, a geração Z corresponde aos nascidos entre 1995 e 2010, mais ou menos. Então, pessoas que têm hoje entre 14 até 29 anos se enquadram nessa geração Z. Então acho que esse é um ponto importante para a gente começar a falar. E é legal que a gente fala... A gente tem 95, vamos falar para a pessoa, por que esse Colin que começa em 95, né? Por que que não começou em 92, 90? Por que que essa história... São sempre marcos da sociedade. E o grande ponto de flexão, o ponto de virada 95 é o advento da internet, da comunicação, do digital. A partir dessa história, a gente entende de pessoas que nasceram no mundo já conectado. Nós somos de uma geração anterior, nós migramos para o mundo digital. A gente nasceu analógico e está se transformando em digital. Esta geração nascida a partir de 95 é a primeira geração que já encontrou o mundo digitalizado, digitalizando para digitalizado, né? Então ele já tem uma vivência muito mais digital do que a nossa geração anterior. E agora a gente tem outra geração alfa, que essa já nasceu no mundo estupidamente digitalizado, com internet já muito mais avançada, que são outras questões que estão à frente aqui. Certo, Doc? Certo. E aí acompanhando aí que você complementou aí essa explicação, marco da geração Y é a virada do milênio, né? Que tinha toda aquela questão do bug do milênio, né? Você vai lembrar disso, você que está nos ouvindo. E o Baby Boomer é o pós-Segunda Guerra Mundial que teve uma explosão de nascimentos, né? De crianças, de bebês, por isso o Baby Boomers. A felicidade do pós-guerra, né? A felicidade do pós-guerra, né? Isso, do pós-guerra. E que também, né? Teve um pouco depois aí também, estava no ar, depois do pós-guerra, você vê aquele crescimento econômico também. Então você também tem o boom econômico ali vindo, mas principalmente por causa dos nascimentos de bebês na época. Então ajudando aí a complementar o que são as gerações e principalmente focando aí no porquê a geração Z. Mas vamos lá. A gente começou com o Rage Applying, que era o tema da matéria, para a gente depois ir para outros termos. O que significa Rage Applying aqui, Fred? Bom, então vamos lá traduzindo o varejo, Kert. Rage Applying. Applying vem de aplicar, né? Então quando a gente vai aplicar para um emprego, para um trabalho, para um emprego... Candidatar, né? Podemos usar aqui em português candidatar. Exatamente. O Rage está ligado a alguns significados, né? Como pode vir assim daquela vontade grande, né? De fazer alguma coisa. Ou a raiva, né? Que também acontece. Basicamente, Rage Against the Machine, que é uma banda que você gosta muito, né? Então é uma raiva, uma ira em relação às máquinas, né? Então é essa questão da ira de ir aplicar para novos negócios. Ou seja, essa nova geração, né? Tem como um dos seus comportamentos de a tendência de procurar ativamente, né? O Rage Applying. Então eu estou, assim, irado com o trabalho que eu tenho, buscando sempre novas oportunidades. E veja que coisa interessante. A gente já falou aqui, né? Quem nos ouve está sempre muito bem informado, né? Caio Camargo, sobre a questão de que, para a geração Z, o emprego é apenas um emprego. Então isso aqui vem muito ao encontro, né? Desse comportamento, dessas características. Afinal de contas, eu estou no emprego, não desenvolvo muitos laços além daquele transacional de trabalho pela remuneração. Corporativo, né? Corporativo, acabou. Corporativo, perfeito. E estou sempre buscando novas oportunidades. Então, ou seja, o cara está ali, mas ele está sempre buscando novas oportunidades. Então ele está sempre entregando o currículo em outros lugares, fazendo conexões com outras pessoas em busca de novas oportunidades. Então esta é uma tendência e este é o Rage Apply. E é, cara, e exatamente o que você fala, né? Que o pessoal que nos escuta aqui acaba tendo que contratar pessoas para os seus negócios, né? Quando tem essa oportunidade de contratar. Percebe que hoje, por mais benefícios que você oferte, não tem exatamente essa ligação entre as pessoas e a empresa que elas trabalham. O grande desafio das empresas hoje é criar essa conexão. E quando eu não consigo criar essa conexão, é uma queixa que a gente escuta muito, que às vezes a pessoa sai do emprego que ela está por uma questão de 5% ou 10% a mais de salário. Às vezes nós estamos falando literalmente de R$100 a mais ou R$50 a mais. O cara fala, não, eu vou. Porque para a pessoa é uma questão de o que eu faço no meu dia a dia e quanto eu recebo por isso. Não é um amor à empresa, um amor ao trabalho, um espírito de dono, que são valores que as empresas tentam colocar como missão, mas é cada vez mais difícil, principalmente para trazer as novas gerações para esse tipo de valores. Isso, isso é importante. Você que está nos ouvindo, que é líder, que é gestor, que é dono de empresa, empreendedor, empresário, é importante porque isso que a gente está trazendo, esse aprofundamento em diversos comportamentos da geração Z, são importantes para entender uma nova era, uma nova realidade da gestão dos negócios ou de certos discursos que colavam antigamente, não colam mais, tipo, você tem que ter um senso de dono, vestir a camisa. Isso aí, para essa geração, isso não cola. A questão é, poxa, vista a camisa, mas aí tem um emprego ali que é pertinho lá de casa, eu não vou precisar passar duas horas no transporte público ou três horas dentro de um carro, não vou precisar no trânsito, o cara vai. Aí ele chega lá, passa três meses, você já está gostando do trabalho dele, ele simplesmente diz, ó, vou sair porque agora eu vou morar na casa dos meus pais e volto um tempinho lá, vou estudar, vou pensar na vida e pronto. Então também, por não ter essa conexão, também não tem aquele compromisso de dizer, olha, eu vou treinar alguém para ficar no meu lugar enquanto ele está... Não, então a gente está sempre pensando, poxa, qual é a experiência que eu tenho que oferecer para aumentar esse tempo de casa da pessoa e diminuir o rage applying dessas pessoas, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter sempre um backup ali, ou seja, a reposição daquele cara já pronto, porque a qualquer momento ele pode, numa dessas aplicações de currículo ou busca de novas oportunidades, a candidatura, como você falou, a palavra mais correta, é ele te deixar. Cara, isso tem tudo a ver com o segundo termo que a gente vai trazer que é colado com isso que você falou. Eu não gosto quando usa uma nomenclatura de gênero na história porque parece que a gente está fechando isso de um jeito errado, mas é um termo de mercado que está sendo usado que é Lazy Girl Job, que é a busca por empregos que ofereçam equilíbrio entre vida pessoal e profissional com estresse mínimo. Bom, Caio, primeiro eu estou contigo, encaixar o termo gênero feminino aqui, colocar a mulher como de um lado Lazy, que é preguiçosa, do outro lado a mulher, isso não é bacana. Isso para mim já está errado na terminologia. Esquisito. Eu não sei a origem desse termo, porque tem um outro termo que a gente vai falar que depois que é o Girl Math, que ele sai lá do Girl Boss que é um seriado, por isso que ele usa o Girl na nomenclatura. Não quer dizer que é um fenômeno só de mulheres, a gente até falou no episódio passado que eu já fiz muito Girl Math já na vida, mas vamos seguir. A gente tem um episódio sobre isso, inclusive. Exatamente. Mas vamos lá, Lazy Girl Job, que seria o trabalho da primeira largada, folgada, né? É, preguiçosa, né? Então, o Lazy Girl Job, se você for ver, isso funciona para Lazy Boy Job também, né? Podia ser Lazy People Job ou Lazy Professional Job, né? Ou Lazy Job. Ou Lazy Job, yeah. Yeah, sim, exatamente. Então, a gente tem aí, nesse ponto, a busca por empregos que ofereçam uma busca por equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional e um mínimo de toxicidade e estresse no ambiente de trabalho. Olha que coisa interessante. A gente fala disso aí, amigo, há uns 20 anos, né? Eu e você, né? Essa busca pelo equilíbrio e tal. Mas, a geração Z, ela valoriza bastante isso. Então, a gente pega o Lazy Girl Job e soma o Rage Apply, quer dizer que, você como gestor, você como líder, se você consegue oferecer, veja, se é viável para o seu negócio oferecer, se você consegue uma experiência de trabalho que haja menos toxicidade no ambiente, né? E aí, quem quer saber um pouco mais sobre isso, busca lá na Amazon Cura Empresarial, Fred Alicrim, um livro que eu lancei em 2014, que fala um pouco sobre isso, né? Como transformar sua empresa tóxica, o ambiente tóxico, um ambiente mais estimulante e bacana. Então, você pega, coloca aí o descritivo aí, Ianis, por favor, o link. Então, você pega essa questão do equilíbrio, você traz, né? A gente até tem que falar sobre isso, né? Você tem, por exemplo, se são mães, você tem ali a creche, né? Onde ficar o filho, a filha, dar esse ambiente. No mundo híbrido e remoto, as pessoas ainda com a necessidade de ir para o escritório, as empresas tentando forçar a questão da relação com o escritório, muita gente não quer mais perder duas horas no carro, duas horas no ônibus, duas horas no trem, né? Por dia ou até mais tempo do que isso, às vezes. Eu acho que isso tem tudo a ver com uma nova equação do trabalho das pessoas, né? Boa. E aí é uma coisa interessante, né? Porque você pega e coloca lazy, que é um termo pejorativo, né? Nesse caso aqui, podia ser smart girl job, né? Exato. Porque eu acho que o trabalho inteligente é esse, que você, não é que você trabalhe menos, mas você trabalha num ambiente mais equilibrado, menos toques, um ambiente mais seguro, principalmente, né? Pra aqueles grupos que são subrepresentados, que são ameaçados todos os dias no ambiente de trabalho, que é muito mais machista, que é muito mais de pessoas brancas, né? E tudo isso. Então, a gente precisa também levar esse ambiente, esse equilíbrio, estresse mínimo, às vezes a pessoa pensa que é menos pressão, né? Ah, então as pessoas não vão... Não, é porque tem outros tipos de estresse muito mais importantes, né? Como coisas que são impactadas pelo machismo, pelo racismo, por todos os tipos de preconceito que há em ambiente de trabalho, né? Então, você pensar sobre isso e poder dar uma condição onde esses grupos menos representados, primeiro, colocar esses grupos em situação de representatividade dentro da empresa. Você tem mulheres, pessoas negras, pessoas que não são brancas de uma forma geral, raças, etnias e tudo e a gente pensar nisso. Então, olha o estresse de uma outra maneira, né? Imagina, Caio, eu sempre digo, né? Não sei se você concorda, mas o melhor lugar do trabalho não é nem aquele que te permite ser você mesmo, é aquele que te estimula você a ser você mesmo, né, cara? Então, isso já diminui o estresse, cara. Sabe por quê? Você vai lembrar disso, da palestra da Andrea Bell na NRA. Qual foi uma das coisas que ela disse que vai ser a nova epidemia do mundo e que vai ser um dos maiores motivos de problemas de saúde mental nas pessoas? Lembra que ela falou do moral injury? Sim, 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 sim. A gente já trouxe o tema da doença moral, tem tudo a ver. Pensa aí, você que está nos ouvindo, doença moral, esse ambiente onde a pessoa trabalha porque precisa, por exemplo, mas não concorda com o que acontece ali, mas ela não pode ser ela mesma. Ou seja, um ambiente onde eu não posso ser eu mesmo, eu não posso falar do meu jeito, eu não posso me vestir, eu por ser mulher sofro ameaças, não tenho mesmas condições dos homens, entre outras coisas. Se você como líder abraça isso como uma causa, você já está diminuindo esse estresse, você já está fazendo mais equilíbrio e menos problemas de saúde mental para as pessoas do seu time. Então tem várias maneiras de olhar isso, então por isso que eu não gosto do termo lazy ali, eu gostaria mais do que isso. Perfeito, a explicação foi gigantesca para você falar isso, cara. Eu me empolgo com essas coisas, né, Caio Camargo? Eu me empolgo muito, a gente só tem meia hora, aguenta aí audiência, aguenta aí audiência, aguenta aí. Dentre os dois temas que estão sempre falando, acho que a gente nem vai estender muito eles, porque na verdade eles estão ligados aqui, que é o quiet ambition e o quiet quitting, nessa história, que tem tudo a ver com esses perfis que a gente tem falado hoje, o quiet que é do silencioso, a gente não percebe as pessoas tendo ambição ou deixando os trabalhos. Vocês podem perceber uma coisa, que na verdade parece que alguém pegou um único problema e está fatiando em porções menores desse problema para criar denominações sobre esses comportamentos. De fato, é um comportamento único de uma geração sobre a relação de trabalho com ela, que tem a ver com o que o Fred colocou, tem a ver com o que a gente começou a dar hoje de applying e quando a gente fala que tem o quiet quitting, que ficou muito famoso no começo dessa história, porque essa questão... Traduz a Caio Camargo. Quiet quitting, é as pessoas... Quitting é encerrar. I quit. Eu desisto. Essa desistência silenciosa que as pessoas, elas não vão falar para você que elas querem sair da sua empresa. Elas simplesmente vão fazer exatamente o óbvio, a obviedade do trabalho nessa história, certo? Para entregar aquilo que você minimamente espera dela, esperando que um dia ela seja mandada embora por você. Isso tem tudo a ver com o rage applying que a gente falou, conectado, porque algumas pessoas podem lá estar buscando a todo momento novos empregos. Tem tudo a ver com o laser, girl job, que a pessoa quer trabalhos mais flexíveis, que se conectem mais com ela. E aí a gente tem ainda uma questão, que aí eu acho que é um ponto de curva que eu queria trazer você para falar, Fred, que é o quiet ambition nessa história. Que aí eu acho que é um ponto mais complexo da geração Z. Que eu acho que quando a gente fala de rage applying, laser girl job, quiet quitting, eles estão muito conectados na mesma coisa. Parece que a gente está criando formas diferentes ou termos diferentes para a mesma coisa. Agora, quando a gente fala de quiet ambition, eu acho que é uma coisa que talvez o mercado de trabalho não esteja preparado. Porque as pessoas que não querem a liderança, então todo mundo, no passado, nas gerações anteriores, a gente fazia, tinha uma graduação, uma formação, um estudo, buscando ser alguém na vida. E sempre em uma escala de crescimento. Eu entro num cargo de analista assistente, um dia eu quero ser C-level, presidente de alguma coisa e alguma vez na vida. Dono do meu negócio, dono do meu analista. E parece, como um retrato, como uma mostragem, que esse quieto, a geração está querendo ficar naquele cargo. Eu não quero ter mais atribuições ou mais responsabilidades. Corrobora um pouco do que você falou até agora, Doc? Fantástico. E antes de falar sobre isso, eu só queria que você me respondesse. Cara, isso é um contraponto das pessoas que reclamam daquele... Ah, esse cara é um funcionário que o americano chama de 9 to 5. Isso. Ou seja, aquele cara que só trabalha na hora que tem que trabalhar. Só que todo mundo quer que o cara viste a camisa da empresa, que ele tenha acesso de dono e que ele extrapole as horas, que faça hora extra e suja aquelas hashtags, dormir para os fracos e não sei o que mais lá. E aí tem gente que cai nessa onda, mas a geração Z acordou para isso, que o mundo não é isso e viver muitas vezes não é isso. Trabalho não é vida. Trabalho é parte da nossa vida. E isso é muito importante. A gente está vendo tanta gente doente e tal e o trabalho tem responsabilidade nisso. O trabalho está matando muita gente. O trabalho está adoecendo muita gente. então os líderes é essa questão de como continuar sendo produtivo, que é uma coisa que você sempre traz. A gente está na era da produtividade, na era do resultado. Cada ação precisa, cada esforço precisa gerar o resultado que a gente espera e você fala muito bem sobre isso. Como fazer tudo isso dentro dessa nova áurea, dessa nova era, desse novo comportamento das pessoas. E eu estou contigo, cara, quando você disse que de novidade aqui, realmente, eu acho que o Rage Apply é uma coisa que existia silenciosamente, mas agora se tornou grande, certo? E aí as pessoas cuidam disso, mas sempre existiu ali a galera distribuindo seu currículo. Agora, o Quiet Ambition é uma coisa que sempre foi criticada, eu me lembro de mais amigos que eram donos de loja de varejo, e assim, poxa Fred, encontratei a menina, a menina do caixa, fui chamar ela para ser vendedora que ela ia ganhar mais e ela não quis. A pessoa sempre achou que isso era errado. Parece que é um termo distante da gente, mas não é. A gente está em todas as gerações acontecendo isso hoje, né, cara? Exato. Já deve ter acontecido com você, né? E você vai ser gerente, não, eu não quero ser gerente. Aí isto era visto como algo, a pessoa não tem ambição. O chão de loja o tempo todo, é, não tem ambição, mas o chão de loja acontece o tempo todo, eu não quero ser gerente, eu tenho que responder, eu quero ficar feinando o dia inteiro, acabou, cara? Acabou. E se ela está bom para ela, ela faz bem, é menos estresse para ela, é menos estresse para você, né, cara? Então, assim, mas a gente quer que as pessoas se encaixem na nossa régua, nas nossas expectativas. A gente não procura entender qual é a expectativa da pessoa e vê se ela se encaixa no que a gente quer, né? Se não é melhor ser feliz em outro lugar, é a gente ser feliz com outra pessoa, né? E por aí vai. Não, eu concordo quando você fala na linha do indivíduo, né? Mas quando a gente pensa numa hierarquia de empresas, num organograma empresarial, existe uma dificuldade crônica das empresas hoje de buscar lideranças, porque em algum momento, como uma empresa, e quanto maior a empresa, maior essa necessidade, dela ter pessoas em cargo de liderança. Então, efetivamente, quais são os caminhos que ela tem para a liderança? Quando ela está ali fora, e onde você tira de um alguém e está perdendo, não tem jeito, né? Você tira de um lugar e alguém vai acabar perdendo, então você vai ter sempre um buraco de liderança rodando empresas. Ou você cria de dentro e você escala alguém. Quando o mercado começa a definir padrões e termos, né? Lembrando, Lazy Girl Job, eu fui fazer a pesquisa aqui, ele começou num viral de TikTok. Não foi um especialista de psicologia ou de mercado que começou a encontrar uma coisa na sociedade que não estava acontecendo. Então, às vezes, os termos, eles são rotulados de qualquer maneira ali e soltos no mercado. Por isso que a gente falou, parece que a gente pega uma coisa que é uma coisa só e começa a fatiar com rótulos diferentes, troca as embalagens dessa conversa aqui, quase que marqueteiramente falando. O que acontece, no geral, são esses retratos. Mas quando a gente fala que não representa a totalidade dessa galera, representa um retrato, talvez a maioria, mas não representa a totalidade. Então, você vai ter, quando a gente fala de lideranças precisando contratar pessoas, eventualmente, eles vão achar pessoas que têm ambição, que têm essa vontade de crescer na vida. Só que a gente vê ainda muita gente desta faixa, principalmente geração Z, abrindo mão na questão da missão, que eu concordo com o Fred, não tem nada de errado você querer permanecer naquilo que você faz. Mas, quando a gente olha isso pelo desafio corporativo das empresas, realmente começa a se tornar um desafio frente a essa nova geração aqui. E, Caio, além disso, a gente ainda tem mais dois comportamentos só para a gente fechar esse mergulho. Eu tenho certeza que você está adorando esse episódio, porque você não viu ainda um, como diz meu amigo Caio Camargo, um deep dive, tão deep dive como esse, ou seja, um mergulho profundo na geração Z para desmistificar muitas coisas, né, Caio? Então, que bacana esse estudo que a gente está trazendo. Estou super empolgado com esse episódio. E aí, a gente encerra, Caio, com Girl Math e Dew. Pois é, Fred, a gente já falou bastante desses termos. A gente até recomenda a vocês que escutem exclusivamente os episódios que a gente fala de Girl Math e de Dew. E, ó, para escutar os episódios de tendências e pendências, tem uma dica para vocês. Tem uma playlist preparada só com os episódios de tendências e pendências. Assim como tem do cast da parte de convida, assim como tem da parte de news. Então, tem playlists especiais no Spotify. Você põe lá, varejo cast tendências e pendências. Você vai encontrar a playlist com todos os episódios listados. Fica mais fácil você encontrar isso que a gente está falando. Mas a gente fala de Girl Math, que é aquele dinheiro que às vezes você acha no bolso e você não se dava conta que tinha, tá? E você pega aquele dinheiro e você usa aquele dinheiro para benefício, para comprar alguma coisa. Segredinho, segredinho para vocês. Caio Camargo, ele é adepto do Girl Math. Fica só entre a gente, ouvintes. Já aconteceu, já aconteceu. E você já contou para os nossos ouvintes isso já, cara. De ter aquele dinheiro que não consegue gastar de alguma coisa. Eu falo, deixa eu usar já que o dinheiro está contado. E a questão do Dupe, né, cara? Que a gente já falou em outros episódios também. Que é essa questão de a pessoa... Eu vou usar o termo literal, mas vou usar até um produto aqui falsificado só para uma questão de valorização da pessoa que está usando o produto de marca, de grife, e olha aí como eu queira o termo que você queira usar. Então, recomendamos a você que use. E agora é o seguinte, a gente vai entrar com uma pequena palavra dos patrocinadores e você não pode perder porque a gente vai guardar nesse segundo bloco aqui rapidão para vocês que é uma conclusão fantástica de tudo isso que nós estamos falando hoje. Roda lá! O importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de 250 dólares por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas 1.500 reais. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam o PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal. Muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui do Varejo Cash. Varejista. Está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio. Além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam. A escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui nosso Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana agradecendo nossos patrocinadores e agradecendo também a Charnagate que é o nosso novo patrocinador aqui. Muito obrigado pela confiança. Patrocidador novo na área, muito bem. Oh, OneBit muito obrigado a todos vocês e para conhecer todas as empresas aqui que fazem parte aqui, apoia o nosso Varejo Cast link aqui na descrição para vocês. Certo, Dó? Vai ter novidade aí, né, Caio? Muita gente chegando aí também, né, cara? Gente chegando, gente chegando, contrato já quente nessa história. Isso aí, se liga que vai ter muito patrocinador bacana, muito interessante você clicar aí no descritivo e conhecer o pessoal que nos apoia e que faz o Varejo Cast chegar até você com essa qualidade de conteúdo bacana e com esse nosso cuidado, beleza? Caio, a gente falou muito na primeira parte do nosso episódio sobre entender um pouquinho mais sobre a geração Z. Agora, a gente vai para uma segunda parte chamada Olha Que Romântico, Música para Ecos do Passado, meu amigo Yannis. Ecos do Passado. Cara, olha que legal, Fred. Conversa nossa sempre aqui, a gente sempre fala nos episódios sobre as questões serem cíclicas no mundo do varejo também, no mundo dos negócios. A moda vive de questões cíclicas, né, cara? A moda em si tem essa questão. A música tem questões cíclicas, né? Hora, estilos vêm e voltam, né? E são recobertos. O cinema vive hoje uma questão de reboots, né? De clássicos do cinema sendo refeitos. Remakes. Remakes, reboots nessa história, recomeçar e refazer ou refazer igualzinho era e tal nessa história toda. Então, a gente vive a questão cíclica. E nas nossas conversas, a gente, né, tem boas conversas no backstage aqui. Pena que a pessoa não consegue acompanhar às vezes a gente nessas nossas discussões. Mas a gente percebe que essa crítica sobre geração Z e muitas vezes ah, geração Z é a geração perdida, ah, olha só, cheia de moda, geração do mimimi. E a gente percebe, cara, que desde que a gente começa a entender... Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. A gente já foi essa geração mimimi, meu amigo? Ah, velho, já. Você que tá nos ouvindo e que critica a geração Z, você já foi essa geração criticada, meu amigo e minha amiga? No começo dos 90, cara, eu posso falar que em minha época grunge de camisa de estádio e tal, era uma geração que você via largada, o pessoal que não queria nada com nada, a molecada dos anos 90. Só que olha só, Fred, eu fui tentar resgatar da onde a gente pode começar a olhar um retrato dessa juventude, né? Essa crítica à juventude, à juventude largada, que não quer fazer nada, que não quer saber de nada e tal. Ou seja, nós fomos essa geração e quando a gente chegou na vida mais adulta, a gente critica a geração que tá chegando, igualzinho nossos pais fizeram na geração anterior, igualzinho todo mundo sempre fez, cara. Eu tentei pegar o exemplo mais longínquo que eu consegui, eu achei talvez alguma coisa por volta dos anos 50, né? Havia a questão do rock acontecendo e o rock destruindo as famílias, né? A questão do conservadorismo e tudo mais. E o grande retrato que a gente tem nos anos 50, até o tema é muito bacana, é juventude transviada, cara, né, cara? Aquele filme clássico ali, né, do James Dean, cara, né, nessa história toda, que tem esse retrato dessa juventude que só quer aventura, que não quer mais nada da vida, rebelde, né, questionando os modelos, ou seja, é o que a gente vive hoje de questionar os modelos que existem baseado numa coisa que tinha no passado. E aí, só pra trazer pro papo de geração, anos 50, baby boomers, certo? Então, essa geração já é uma contracultura, já é uma contrageração da geração anterior, né? Então, aí a geração anterior começou a dizer que essa geração é rebelde, é rebelde sem causa, é a geração que corta Elvis Presley dançando na TV, né, porque isso é, vai contra os valores. É, é, o cenário pra molecada dele era uma coisa contra os valores, né, cara, do que se dizia moral. É exatamente isso, de quebrar as barreiras. A gente podia avançar historicamente um por um, mas só pra gente mostrar a ilustração rápida dessa história, a gente vai passando aos anos 60 com o movimento hippie, né, que obviamente ele é auto-explicativo, né, a questão da contracultura, do desbravar, até pra questão... Galera do, galera do paz e amor, né, que não quer trabalhar. Contrário a guerra, contrário ao militarismo, a guerra, a Vietnã e tudo mais que tinha, então você sempre tem um modelo e a geração jovem sempre criticando o modelo existente vigente naquela história. E tivemos nos anos 80 o punk, eu falei do grunge nos anos 90, mas nos anos 80 tinha o punk, cara, que era quebrando todos os modelos que tinha, de anarquia, quando tinha uma rainha na Inglaterra, né, cara, então são várias contraculturas. E a geração, a gente fecha essa conversa pra vocês, que a gente fala assim, a gente tá olhando pro futuro da mesma forma que a gente deveria olhar pro passado, porque a gente repete sempre a mesma história. Muda-se os ambientes, muda-se a roupa, muda-se a música, mas a gente como sociedade vem sempre repetindo esses mesmos formatos, certo, Doc? Como diria Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, meu amigo. É isso aí, velho. É isso aí. Ele resumiu o nosso episódio. Todo futuro repete o passado, quando a gente tá falando de comportamentos e gerações. E eu gostaria, meu amigo Ianes, de uma salva de palmas para essa pesquisa profunda que meu amigo Caio Camargo fez. Claro, né, cara? Isso aqui é VarioCast é dois, cara. Não quer um. Abre o VarioCast vai profundo nas origens, nos porquês das coisas. A gente não deixa o negócio rasinho aqui. Não é mergulho de snorkel, nem apneia. Aqui a gente pega o cilindro e vai lá nas profundezas desse conteúdo. Não é isso, meu amigo Caio Camargo? É isso aí. Não é nada de toque, o termo novo se vira com ele. A gente explica o porquê que tudo tá acontecendo em volta de você, meu amigo. Então, por isso que quem escuta a gente... Oh, velho, até rimou. Quem escuta a gente tá sempre sabendo antes de tudo e tá sabendo questionar tudo que acontece ao seu redor. E aí, pra gente ir encerrando o nosso episódio, né, Caio? E realmente, parabéns. Eu provoquei a temática, mas você fez um estudo e fez esse episódio, pra mim, um dos melhores episódios que a gente fez em termos de entendimento, e tão necessário. E, assim, pra encerrar, é importante, o que a gente leva disso tudo, né? Se a gente fizer um paralelo aqui da geração Z e gerações anteriores, sempre vai ter nas gerações novas uma busca pro espaço, uma busca pelo seu lugar, a sua autenticidade, a sua identidade, a sua inclusão no mundo, mas não no mundo como ele é, no mundo como ele gostaria que fosse, a busca pela justiça social. E isso tá em todas, todas as gerações, né? Então, isso é importante. Olha aí, outro contraponto importante, cara, todas as gerações no final do dia brigaram por exatamente a mesma coisa, né, cara? Exatamente. O que acontece, né, que muitas vezes a gente esquece, né, das brigas que a gente teve quando a gente tinha uma outra mentalidade, quando a gente tinha uma outra idade, quando a gente tinha uma outra, e aí o que era a nossa briga passa a ser uma coisa que nos incomoda, né? Exato, exato. Bom, e dessa forma aqui a gente se despede desse episódio incrível do Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana, sempre lembrando você, toda terça-feira tem Varejo Cast Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem Varejo Cast News pra você, e quartas-feiras Varejo Cast convida eventualmente, você não pode perder, próxima quarta-feira tem uma entrevista muito bacana sobre meios de pagamento de futuro, quebrando a jornada, galera, vambora que vai ser bem legal. Bora lá, é isso aí, pessoal, e até mais. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Ianes Maciel.